Salve, salve galera! Tudo certinho com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou trazer um aplicativo pra você super legal, capaz de mostrar pra você o que tem de hardware e desempenho dentro do seu smartphone. Como por exemplo, às vezes você tá lá numa roda de amigos, você é um pouco leigo, não conhece muito sobre o seu smartphone e alguém pergunta Qual que é a sua CPU? Você fica... É CPU? Caramba! Tem CPU? Então qual que é a sua GPU? GPU, brother! Mano, você pode responder essas e outras perguntas sobre o seu celular, tá certo? Com um único aplicativo. Aí você fala bem assim, ah mano, eu já sei qual que é a minha CPU, qual que é a minha GPU, eu já sei tudo sobre o meu celular. Mano, será que tu sabe mesmo nos mínimos detalhes tudo que tá rolando aqui no seu celular? Você sabe tudo sobre a sua câmera do seu celular? Você sabe tudo sobre a sua bateria? Você sabe tudo sobre, enfim, o ZP e a memória RAM do seu smartphone? Brother, se liga só, já deixa o like aí que eu vou mostrar esse aplicativo que é, cara, o top de linha. Existe um aplicativo que é semelhante a esse, que eu já experimentei também, que é o CPU-Z, mas este não tem pra ninguém. O nome dele é CPU-X e se liga aí que o celular vai aparecer aqui agora e a gente vai ver esse aplicativo. Se liga aí. Olha só pessoal, o aplicativo é esse ícone aí, como vocês podem ver, eu vou abrir aqui pra vocês, ele está livre lá na Play Store. Como eu já disse, existe o CPU-Z, que é um ótimo aplicativo também, mas é bem simples. Este é um aplicativo muito mais completo. Olha só, eu abri aqui o aplicativo, de começo aqui ele vai me dar informações sobre o meu aparelho. Olha só, CPU, o modelo da minha CPU ali é um quad-core, aqui eu estou com o meu Nexus 5, pra quem quer saber sobre o meu smartphone, ele é um quad-core 2.27 GHz, é um processador da Qualcomm e Snapdragon, né? E ele tem quatro núcleos, olha só cores, quatro núcleos, e ali ele me informa também a velocidade de cada núcleo que eu estou usando aqui no momento, em tempo real. Bacana, olha só, tudo sobre o meu celular aí, tudo, tudo, tudo. Olha só, quer saber sobre a minha GPU? Olha só lá embaixo, Adreno 330, a minha GPU aqui do meu Nexus 5. Aqui na próxima aba, aba System, clique ali, você vai ter mais informações sobre o seu smartphone. Sobra só, olha só, a empresa dele é LG, Google, opa, clique ali, modelo Pixel XL, é que eu coloquei o A1 do Pixel XL aqui, então eu estou rodando como se fosse um Pixel XL aqui no meu Nexus 5, coisa mágica, né não, brother? É foda. Pra quem tem o Nexus 5, tem um vídeo mostrando como eu fiz esse procedimento aí. Olha só, o hardware dele, o Android, tá certo? A versão do Android 7.1, o Noguit, olha só, tem todas as informações ali, informação de memória RAM aqui embaixo, total de memória, memória livre disponível em tempo real pra mim aqui, o total de memória interna que o celular tem, espaço, total livre, tudo em tempo real. Na aba Network, dá um clique ali, eu vou ter informações sobre a internet que eu estou conectado no momento. Se eu ligar aquela chavinha ali, olha só, pra vocês verem, vai aparecer a velocidade das notificações que eu recebo aqui no meu smartphone, lá em cima, lá, abriu o KBPS lá, ó, 1%, vai ficar mostrando ali a velocidade das notificações. Mas eu vou deixar desligado. Olha só, aqui tem o meu Wi-Fi que eu estou conectado, meu IP, informações do meu Wi-Fi, o link de speed, bacana. E aqui tem informações sobre a minha bateria, nessa próxima aba, Battery, dá um clique ali, olha só, minha bateria está em 62%, mostra a temperatura do momento da minha bateria, 37,4 graus, a vontade da minha bateria, a corrente que está acontecendo agora na minha bateria, a quantidade da corrente, e mostra a marca da tecnologia que é a minha bateria, ela é de live, como vocês podem ver ali. Super bacana, informação completa do seu smartphone. E aqui na outra aba nós temos as informações dos sensores do meu Nexus 5, olha só, todas as informações aí, no mínimo os detalhes, meu brother, abrindo aqui, ó, olha só, aceleração, sensor de orientação, sensor de magnético, de proximidade, tem uso aqui que eu nem sei para que serve, right, light, olha só, de rotação, de giroscópio, gravidade, temperatura, temperatura eu não tenho sensor, é, de pressão, brother, é, cara, aplicativão completo, show de bola. E aqui em features, eu tenho tudo que meu celular tem aqui, tá certo, as avaliações do meu celular de Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth, tem tudo isso aqui no meu celular, tá certo, é, USB host, câmera flash, microfone, tem tudo avaliado aqui, ele mostra tudo. Aqui nós temos a outra aba da câmera, clicando ali em câmera, nós temos aqui informações da câmera traseira, que é a back câmera, e da câmera frontal, front câmera. Aqui, tá, da minha câmera traseira, olha só, 8 megapixels, é, resolução dela ali, como vocês podem observar, aqui embaixo, eu tenho, é, as resoluções para foto, olha só, todos os mínimos detalhes, as resoluções de vídeo, estão tudo ali também, tudo certinho, quantos frames é capaz de gravar a minha câmera do meu celular, 30 frames, cara, quem você precisar aqui de ajuda para saber sobre sua câmera, sobre seus sensores, você vai encontrar tudo aqui nesse smartphone, nesse aplicativo, que é show de bola. E aqui a parte da DS, tem uma propaganda ali, uma área específica, o desenvolvedor é tão bacana, que deixou a propaganda numa área específica ali, onde não atrapalha você aqui, a sua visão dentro do aplicativo. Bom, o aplicativo tá esse aqui em cima, nós temos esses três pontinhos, que é, é, mais informações sobre a sua CPU, status do momento da sua CPU, como vocês podem ver, ó, tudo bacana, a frequência e tempo real da sua CPU, do seu processador, olha só, olha só aí, com paz, que tem até uma bússola para você, meu brother, olha só, tem uma bússola, louco pra caramba, porque a gente é foda, brother. Então é isso aí, pessoal, se você quer saber os detalhes do seu smartphone por completo, nos mínimos detalhes, instala aí o CPU-X, como eu fiz aqui. Bacana? Fico aqui, espero que você goste desse vídeo, se gostou, cola o dedo no like e se amou, compartilhe para os seus amigos. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, sempre fui, valeu!